Seja bem-vindo ao Paracatu Rural, sou o Francis de Oliveira e é sempre um prazer estar aqui com você. Nesta edição vamos falar sobre a soja. Safra americana de soja ainda não sente o impacto do longo inverno. Aqui no Brasil, a boa notícia é o recorde na exportação de soja aqui no mês de abril. Acompanhe o nosso conteúdo no YouTube, Facebook, Instagram ou em podcast. Basta você pesquisar no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Também pode cadastrar seu e-mail em nosso site, paracaturural.com. Eu volto já com as notícias da soja. Mercado Agrícola Mais uma vez, seja bem-vindo ao Paracatu Rural, seu jornal do agronegócio. Eu sou o Francis de Oliveira e vamos falar agora sobre a soja. O consultor de agronegócios, Vlamir Brandalize, disse que a safra americana de soja ainda não sente o impacto do longo inverno, já que o plantio da safra tem recorde histórico, mas os próximos dias são decisivos para germinação. O mercado está cauteloso e positivo. Aqui no Brasil, boa notícia é o recorde na exportação de soja no mês de abril. Olá, amigo produtor! Aqui é o Brandalize e mais um minuto do Produtor. E começamos o comentário de hoje com a situação da safra americana. O inverno se alonga, massas de ar polares passaram pelo Canadá, entraram no norte do cinturão e está frio ainda lá em cima. Enquanto isso, massas de chuvas sobem do sul aqui da parte do Golfo, para cima subindo com ventos fortes, chegando até tornados ali na região do estado do Mississipi. Então está numa briga, chuva chegando de baixo, frio de cima, mas mercado ainda segue estável, afirme lá em Chicago, com apoio climático aí. Nesse momento em que o plantio americano, segundo o USDA, avança a passos galopantes, a soja com 24% das áreas plantadas frente às 8% da semana passada. O ano passado tinha 21% das lavouras de soja plantada e a média é 11%. O plantio americano é recorde histórico em ritmo até o momento, com o estado de Iowa a 43% plantado, a média é 14%, o estado de Illinois com 41% plantado e a média é 14% plantados. Então, o plantio muito forte e muito rápido. Ainda não há indicativos que a germinação esteja evoluindo. Muito frio, as sementes demorando para germinar, mas as expectativas é que nos próximos dias a germinação comece a aparecer nessas regiões aí. E aí não pode ter geada, se tiver geada tem perdas grandes. Por isso que o mercado segue cauteloso e pressionado, com movimentos positivos, ainda de olho no clima. Clima importante aí nessa semana para as lavouras americanas, que segue com o plantio no pé no acelerador. Enquanto isso, no Brasil, a boa notícia é a exportação da soja no mês de abril, que bateu o recorde histórico. Foram quase 17,4 milhões de toneladas embarcadas no mês de abril, batendo o recorde mensal de todos os meses e para o mês de abril. E o recorde anterior era 14,8 milhões de toneladas de abril do ano passado. O acumulado do ano está com 33,8 milhões de toneladas de soja embarcadas, frente às 31,5 milhões de toneladas do mesmo período do ano passado. A soja trouxe praticamente 7,2 bilhões de dólares em divisas nesse mês de abril, a soja em grão. Se a gente levar em consideração soja, farelo e óleo, foram 8,2 bilhões de dólares. Muito dinheiro entrando numa economia aí que está começando a sair da pandemia. A boa notícia é que no mês de abril também tivemos aí recorde histórico de exportações do Brasil. Foram cerca de 26 bilhões de dólares e as importações perto dos 16 bilhões de dólares. Tivemos um saldo na balança comercial de pouco mais de 10 bilhões de dólares. Recorde histórico de saldo na balança comercial brasileira. E a soja aí ajudando bastante. A soja com 8,2 bilhões de dólares no faturamento. Muito dinheiro entrando aí pelo agro, principalmente pela soja, que é o maior produto da pauta de exportação do Brasil, representando cerca de 30% de tudo que o Brasil exporta aí nesse mês de abril. É a soja puxando a fila aí do agronegócio e das exportações brasileiras. No mercado brasileiro segue com poucos negócios. Os indicativos nos portos aí na parte de R$ 178,00 a R$ 180,00 no Porto Rio Grande, com nível maior, R$ 174,00, R$ 175,00 aí no Porto de Paranaguá. Mas vendedores querendo mais ou segurando. E poucos negócios com a soja nesse momento que vai para a reta final de colheita. Vai restando pouco para ser colhido. Somente algumas lavouras do Oro Grande Sul ainda serem colhidas nesse mês de maio. E na maioria das regiões já tudo colhido. Safra é fechada e os números finais sendo calculados e provavelmente devendo passar de 136 milhões de toneladas. Sendo que dessas cerca de 90 milhões já foram negociadas. E ainda tem muito para ser negociado. Nós temos aí um volume aí de mais de 46 milhões de toneladas a serem negociadas. Ou seja, ainda temos mais para negociar praticamente uma safra da Argentina. E o Brasil é o maior produtor mundial, é o maior exportador mundial e é o líder mundial do agro aí com a soja puxando a fila. Esse é o quadro nessas começo de semana aí para a soja que tem só notícias boas aí nesse momento na exportação e a economia brasileira começando a fluir. Paracato Rural vai ficando por aqui. Acompanhe o nosso conteúdo nas nossas redes sociais. YouTube, Facebook, Instagram e Podcast. É só você pesquisar por Paracato Rural na sua plataforma favorita. Pode também cadastrar seu e-mail em nosso site paracatorural.com onde você acompanha as notícias e informações do agronegócio e ainda pode acompanhar a variação do dólar em tempo real. Paracato Rural é apresentado ao vivo no rádio. Rádio Boa Vista FM, frequência 96,5 MHz, em Paracato, Minas Gerais, no noroeste do estado. Se estiver próximo a Paracato, pode acompanhar pelo rádio. Se não, pelo aplicativo Rádios Net ou em outro aplicativo de rádio. E o Paracato Rural também está na TV Milagro, frequência 3665 MHz, na antena parabólica. Sou o Francis de Oliveira. É sempre um prazer estar aqui com você. Sempre que possível, compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural